A Câmara Municipal de Santa Cruz lançou o projeto Operação Segura, que visa garantir o Conselho Seguro, Limpo e Organizado e dar mais conforto aos munícipes e visitantes. Segundo Edil Carlos Silva, o projeto vai contar com a parceria da Polícia Nacional, da Inspeção Geral das Atividades Econômicas e também com o engajamento dos operadores econômicos. Mais de 20 baleias-piloto morrem ao dar a costa no norte da Ilha do Maio, um desastre ambiental que decorre quase todos os anos no arquipélago. A Câmara do Porto Novo vai investir quase 18 mil contos na implementação de três programas no setor educativo neste município de Santo Antônio ao longo de 2018, um montante cofinanciado pelo governo em 55%. O plano de emergência para mitigar os efeitos do mau ano agrícola nos mosteiros, sempre questionado pela edilidade, vai ser alterado. Depois do Edil Carlos Fernandinho Teixeira ter efetuado uma série de reuniões na cidade da praia com várias instituições. E aí E aí